As origens do futsal estão intimamente ligadas às origens do futebol convencional. No início do século, começavam a aparecer as primeiras equipes do novo esporte, o quase recém-nascido futebol. Com o passar do tempo, os praticantes dessa modalidade começaram a enfrentar dificuldades para encontrar campos de futebol onde pudessem se divertir em suas horas de lazer. Assim, começaram a improvisar peladas nas quadras de basquete e de hóquei, aproveitando as traves usadas na prática deste último esporte. No início, as equipes tinham um número variado de atletas, até que foi fixado o limite de cinco jogadores. Como as bolas convencionais saltavam muito e saíam frequentemente das quadras, foi criada uma bola específica com tamanho diminuído e peso aumentado. Na década de 50, surgiram as primeiras federações estaduais no Brasil. E hoje, o futsal é uma modalidade esportiva que cada vez mais vem aprimorando sua técnica e adquirindo adeptos, sendo que o Brasil tornou-se recentemente pentacampeão mundial. A quadra de futsal consiste em um retângulo medindo entre 30 e 42 metros de comprimento por 17 a 22 metros de largura. Possui uma linha central que divide este retângulo em duas partes iguais, além de um círculo em seu centro com 6 metros de diâmetro. Cada lado da quadra possui ainda uma área representada por um quase semicírculo medindo 6 metros de raio, e no ponto central da linha de área, uma marca de onde são realizadas as cobranças de pênalti. Os fundamentos do futsal são o passe, o domínio de bola, seja ele domínio de recepção ou de condução, o cabeceio e o chute a gol. O futebol é um dos esportes mais populares em todo o país, e com o futebol de salão não é diferente. Veja os benefícios para a saúde de quem pratica esse esporte. O futsal é parecido com o futebol de campo, mas com algumas vantagens. Primeiro, não depende do clima, já que também pode ser jogado em quadras fechadas. Além disso, precisa de menos espaço e também menos jogadores, o que facilita na hora de montar o time e manter os treinos regulares. A modalidade proporciona ganho de força física, resistência cardiovascular e ainda desenvolve panturrilhas, coxas, glúteos, costas e abdômen. O futsal é um esporte que distrai, diverte, ele é um esporte coletivo e um esporte competitivo. Então, por ele ser coletivo, ele melhora o convívio social, podendo influenciar nas relações familiares, nas relações com os amigos, nas relações no trabalho também. Por ele ser competitivo, ele melhora a autoconfiança, ele melhora a autoestima. Para jogar futsal é preciso muita habilidade, pois o espaço reduzido da quadra exige dribles curtos e rápidos e, claro, muito domínio de bola. Mas é bom ter atenção. Não basta sair jogando por aí. É preciso ter orientação profissional para evitar lesões. Ainda não basta sair jogando por aí. 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri